Boa noite, minhas lindezas! Tudo bem, gente? Tudo ótimo, né? Se não estiver, ó, aquele lá de cima faz ficar nosso Deus, nosso Pai, nosso protetor, nosso cuidador, nosso Pai. Ele faz ficar tudo muitíssimo bem e perfeito, com certeza. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um feijão. Então, esse feijão, aproximar aqui e vem pra vocês, ó, esse feijão chama feijão catador. Ele está seco e eu vou preparar ele amanhã. Ele, assim, bem farofado, hum, fica farofinha, né? Todos sabem que eu sou fã da farinha. Gosto demais de uma farinha branquinha, aquela de mandioca bem branquinha. Então, eu vou preparar um feijão catador amanhã. Só que, como ele está seco, hoje eu vou colocar ele de molho. Olha o cabelo da criatura. Aqui está tem mais ou menos. Mas é assim mesmo, depois melhora. Aí eu vou colocar ele de molho, pra ele ficar molinho pra amanhã. Amanhã ele incha, fica como se tivesse verdinho. Esse aqui, ó. Vai ser a nossa receitinha de amanhã, tá bom? Aí amanhã eu volto aqui e mostro o sujinho pra vocês, como que eu preparo um feijão catador seco. Ó, vai ficar top da galáxia. Tá bom? Bom dia, amores. Bom dia, bom dia. Gente, ontem eu mostrei pra vocês o feijão catador seco. E eu falei pra vocês que eu ia colocar de molho pra colocar pra cozinhar. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ele já é de molho. Passou a noite inteira dentro dessa água aqui. E ele fica desse jeitinho aqui, ó. Aqui na minha região chama feijão catador, né? Não sei na região de vocês, onde esse vídeo vai chegar, né? E agora eu vou escolher e colocar pra cozinhar. Vocês estão vendo? Tem até uns furadinhos aqui, mas eu escolho e tiro eles. Agora eu vou pôr pra cozinhar e temperar. E mostrar tudinho. E mostrar tudinho pra vocês. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Prontinho, gente. Já estamos aqui com todos os temperos do feijão. O feijão já está cozido, vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos o açafrão. O cominho. O sal. O corante. Toicinho. Eu peguei aquele corinho, gente. Olha que delícia. Aquele toicinho com pedacinho de carne. Corinho de porco bem novinho. Olha só que delícia. E duas cebolas, um pimentão e um molho de coentro. Vou preparar e mostrar tudinho pra vocês. Aqui o feijão já está cozido. Tá vendo? Cozidinho. Ficou bem molinho. Não pode cozinhar muito, né? Porque senão esbagaça. Mas tá uma delícia. Vou preparar agora pra vocês verem. Já estou fritando o toicinho. Hum, gente. Isso aqui tá ficando tão bom. Isso aqui tá ficando ótimo. Olha. Eu não coloco óleo pra fritar. Eu frito com a gordura do toicinho mesmo. Tá perfeito, perfeito. Olha só. Olha só, pessoal. Que delícia que tá isso aqui. Hum. Olha só. Tá ficando muito bom. Esse couro é pequenininho. E ele fica tipo a pururuca. Uma delícia, gente. Tá ficando perfeito, perfeito. Prontinho, prontinho. Já o toicinho já tá todo frito, né, gente? Agora eu vou colocar aqui a cebola, o pimentão e o coentro. Colocar. Um pouquinho de cominho. Ai, gente. Isso aqui vai ficar muito bom. Hoje não tem açafrão. Eu não gosto de fazer comida sem açafrão. Mas eu não fui na rua comprar. Então vai ser sem açafrão mesmo. E aí... Mexer, né? Ai, deixa eu pegar o pão. Deixa eu pegar o pão. Deixa eu comer o pão pra comer o pão quente. Gente, isso aqui tá tão cheiroso. Tá tão bom. Hum. Vocês precisam de ver como é que tá gostoso isso aqui. Vou colocar um pouquinho desse temperinho aqui de sachê. Pra dar um saborzinho a mais. Eu não sei se eu tô falando baixo ou alto, viu, gente? Tô com medo de falar alto e gritar que tá muito alto. Mexer aqui. Agora eu vou colocar o feijão. Deixa eu curtir mais um pouco, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Olha só. Ui, embaçou. Ui, embaçou a câmera. Aí. Olha, gente, que delícia. Hum. Isso aqui tá perfeito, perfeito. Olha. Se vocês pudessem sentir. Hum. O cheirinho que eu tô sentindo. Tá maravilhoso. Agora eu vou colocar o... O feijão. Vou colocar o feijão. Eu não vou colocar todo, não. Essa outra parte que ficar aí eu vou congelar. Pra eu poder fazer outro dia. Assim, gente, olha o feijão aqui cozido. Feijão catador cozido. Vocês podem congelar por vários dias, viu? Eu congelo aqui em casa. Fica dois, três meses congelado. A hora que eu for temperar ele, tá perfeito, perfeito. É melhor congelar ele assim. Eu gosto mais do que congelar ele verde. Eu prefiro cozinhar e congelar quando for temperado e quando derido. Fica do mesmo jeitinho. Como se fosse fresquinho do dia. Vou mexer aqui. Hum, tá ficando muito bom. Tá quente. Gente, tá muito bom isso aqui, viu? Olha só. Esse feijão ficou perfeito. É, modéstia à parte, eu cozinho muito bem, né? Ai, gente, é o que eu faço sem reclamar é comida. Porque se eu for limpar a casa, eu limpo, mas não gosto muito. Se eu for lavar prato, eu lavo, mas não gosto muito. Roupa, misérico, ó. Jamais tem que lavar, né? Mas cozinhar, eu cozinho com muito amor, com muito carinho. Porque eu amo cozinhar. Amo demais, demais. Gente, quem estiver gostando do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Deixa, ó, aquele joinha. Pra dar uma força no meu canal. E quem não é inscrito ainda, que tá vendo esse vídeo por um acaso. Se inscreve aí no meu canal, gente. Pra vocês receberem várias receitas da roça. E quando você for se inscrever, não esqueça de ativar o sininho de notificações. Pra vocês receberem todos os vídeos que eu postar, tá bom? E é isso aí, nós ficamos por aqui com mais uma receita no meu canal, Marta Santana. Que, ah, aliás, eu sempre esqueço de falar meu nome, né? Eu sou Marta, do canal Marta Santana, receitas da roça. E tá aqui, mais uma receita concluída pra vocês. E, gente, olha. Isso aqui tá muito bom. Vou mostrar de pertinho aqui pra vocês verem. É isso aí, pessoal. Agora, eu não vou pôr farinha. Eu gosto de pôr farinha a hora que for comer, né? A hora de pôr no prato. Olha. Hum, tá uma delícia. Então, é isso aí. Eu fico por aqui. O feijão está pronto. Vamos agora almoçar. Mais uma receita do meu canal, receitas da roça. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Quem gostou, compartilha aí nas suas redes sociais. Compartilhe com as pessoas que você acha que vai gostar das minhas receitas. E eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal, tá? Agradeço de coração, de coração mesmo. Louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom, pessoal? E fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de todos vocês. E tchau, tchau. Beijo.